Alô? Alô, é companheiro Musca? Quem tá falando? Aqui é Lula. O que que você quer, seu ladrão? Eu quero pedir desculpa pela minha esposa, companheiro Musca. Ela mandou você se fuder. Tá falando baixo por quê? Porque se ela ouvir, quem vai se fuder sou eu. LULI! Tá falando com quem aí? É com um índio japonês para prédio que é surdo, companheira Janja. Ah bem, por um minuto eu pensei que você estivesse pedindo desculpa pro Elon Musk. Pera aí, mas índio japonês não existe. É que ele é do Acre. Ah bem, bom, eu vou lá encontrar o pessoal do evento contra a fome e a pobreza. Boas fotos lá no Janja Palooza, querida. Como é que é? Boas fotos lá no evento, querida. Ah bem. Cooper Helio Musca, eu espero que não tenha ressentimento nenhum da tua parte e nem da parte do Trump. Imagina, Lula, se a gente iria se importar com uma besteira dessas. Abortar lançamento. Ok. LULI! Você deixou a tábua levantada de novo! Eu vou acionar a Maria da PN! Cooper Helio Musca, essa ligação é mais que um pedido de desculpa. É um pedido de ajuda. Ajuda? Eu não posso mais fazer piada de gordo com o frágil Dino. Eu não posso mais falar que homem tem pito e mulher tem bibica. Eu não posso mais errar os pronomes, sendo que eu nem sei o que é pronome. Eu só sou macho na hora de pagar a conta. E mesmo assim quem paga é os brasileiros, graças a Deus. Oh, mas que terrível. Cooper Helio Musca, eu só queria ter uma mulher pra me lavar a roupa e fazer comida. Não uma mandona que fala que mulher tem que ser empoderada, mas me força a pagar uma mulher lavadeira e passadeira. Oh, então eu acho que tem a solução pra você, Lula. Solução? Lula, levanta o rabo e daí, anda! Vamos pro G20, vai ter uma homenagem pra associação dos quilombolas pernetas com vitilígros simpatizantes, anda! Vai sozinha! Quê? Isso mesmo que tu ouviu, Broca? Vai sozinha, eu não preciso mais de você. Quê? O que que tá acontecendo aqui? Agora eu tenho uma Olga. Quer que traga a cerveja, querido? A Olga é o que há de mais moderno em termos de escravidão feminina. Como é que é? É muito bom servir ao senhor. Eu sabia, você tava de papo com Elon Musk! Claro que não, eu conheci a Olga na cadeia. Quando tu ia embora ela que te rendia, né Olga? O senhor fica lindo até quando mente. Assista e me faz corar. Lully, você tá me trocando por essa vagabunda de silício? É melhor que você em tudo. Não tem nada que a Olga não possa fazer. Ah é? É, eu e a Olga nascemos um pro outro. Dá até pra eu fazer uma dupla sertaneja com ela. Roubou e roubei. Ah é? Pois eu espero que ela tenha um lugar pra espetar esse teu pendrive de velho! E aí Lula, não é bem melhor ter um chato GPT do que uma chata do PT? Que perelo, Mosca! A Olga não furufa? Ah não, não. Por enquanto não. Isso está previsto pra versão 2.0. Mas é que eu vi um buraquinho aqui. Não, não. Não faça isso. É um moedor de carne. Coopera Janja, eu espero que você me perdoe, querida. Eu trouxe aqui um buquê de fro. Cala a boca e prepara o cartão corporativo porque o perdão vai sair caro dessa vez. Ainda bem que é o Brasil que paga, graças a Deus. Mas o que é isso? Um robô? Hum, o que será que é capaz de fazer essa maravilha da tecnologia?